O tratamento de base do transtorno bipolar é feito com estabilizadores de humor. E esses estabilizadores são de diversas classes de medicamento. Então, muitas vezes a gente usa, por exemplo, um remédio que na bula está dizendo que é pré-esquizofrenia, mas que a gente usa no tratamento de manutenção do transtorno bipolar. Muitas vezes a gente usa também antipsicóticos, a gente usa medicações que têm uma ação sedativa, então a gente usa várias classes de medicamento. A gente sempre vai tentar a monoterapia, e essa monoterapia seria um tratamento com um medicamento só. Os antidepressivos podem ser usados no transtorno bipolar, mas a gente sempre vai evitar ao máximo. Por quê? Porque esses antidepressivos podem induzir virada maníaca, ou seja, uma pessoa que está num quadro depressivo, a gente faz o tratamento para aquela depressão e ele apresenta um quadro de agitação psicomotora, irritabilidade, redução da necessidade de sono, com prejuízo muito grande, que é o quadro de mania. Mas existem quadros no transtorno bipolar de depressão que são muito graves e muito persistentes, e aí sim, nesses casos, a gente vai precisar usar o antidepressivo. Então, sempre com muita cautela e com muita vigilância. Os antipsicóticos a gente também pode usar, então gera um desconforto muitas vezes no paciente de pensar, poxa, estão me passando um remédio para a esquizofrenia, que está lá na bula dizendo que é para a esquizofrenia. Mas eles têm uma ação também estabilizadora de humor, então muitos antipsicóticos a gente usa no tratamento, inclusive de manutenção. Então, por exemplo, quetiapina, risperidona, olanzapina, a gente vai usar. Nas fases de crise a gente pode tentar usar o aloperidol também, que é uma medicação que também é um clássico da psiquiatria. Então existem várias medicações que a gente pode usar. Muitas vezes, durante o tratamento, é muito tentativa e erro. A gente tem uma doença só que se apresenta de diversas formas. Então cada indivíduo vai se adaptar melhor com o esquema medicamentoso, com um remédio ou com vários remédios, até chegar naquele tratamento que deu certo, que funcionou, que a pessoa vai manter a vida toda. Muitos pacientes têm uma resistência a fazer o tratamento multidisciplinar, que seria a psicoterapia, a terapia ocupacional, atividade física, organização de rotina, etc. Então o tratamento medicamentoso muitas vezes vai ser o início, vai ser esse start para a pessoa ter uma estabilização parcial para que a gente consiga dar continuidade às outras coisas. E o tratamento medicamentoso, ele realmente é a base para tudo, porque os tratamentos multidisciplinares, eles não vão ser suficientes para aliviar tudo. Muitas vezes, as pessoas que estão em crise, a gente vai precisar de doses maiores de medicação, a gente vai precisar de tempos maiores de medicação em altas doses, com efeitos colaterais que realmente muitas vezes são difíceis, mas que a gente precisa para tirar a pessoa daquela crise. Tem pacientes que têm uma resistência muito grande de dizer, olha, vocês estão me deixando dopado. E quando a gente pensa numa crise muito intensa em que a pessoa está tendo exposição social, prejuízo financeiro, agressividade, risco de dano à própria vida, risco de dano aos demais, a gente está pensando que a gente precisa proteger aquele indivíduo. E muitas vezes a gente precisa realmente pesar a mão no remédio para prevenir que o prejuízo dela seja maior, que ela tenha um tempo maior de internação e que ela tenha muito prejuízo com aquela doença. Porque muitas vezes a doença é neurotóxica, ou seja, ela causa dano ao cérebro. Então, quanto mais tempo de doença, mais sequela ela pode ter cerebral lá na frente. O tratamento do transtorno bipolar é para a vida toda. Então, isso é uma coisa também que é muito difícil para os pacientes entenderem que a partir daquele momento vai passar a vida toda tomando remédio. Quando você chega nesse esquema medicamentoso, não dá para você relaxar. Ou seja, agora eu só vou para o médico de dois em dois anos, ou então eu vou lá só renovar a minha receita. Por quê? Porque muitas vezes existem sintomas que são sutis, que vão começando a apresentar e que se você não tem um acompanhamento certinho, tanto com o médico quanto com os seus profissionais terapeutas, pode ser que você só perceba depois, quando você já está com uma crise instalada. Então, ajuste de medicação, manejo de efeito colateral. Então, é importante você ter um acompanhamento regular, independente de você já estar bem há muito tempo. Obrigado. 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 Obrigado.